Fala pessoal, eu sou Giovanni Costa, especialista em resgate em alturas e hoje eu vou estar falando para vocês sobre a nossa atividade nesse local aqui, 5 Pontões Capixaba, que está situado aqui na cidade de Itaguaçu. Hoje nós fizemos uma atividade irada aqui, nós subimos aqui, fizemos uma escalaminhada até lá no topo, 120 metros de escalaminhadas. Fizemos o rapel aqui na lateral, esse paredão de pedra aí do lado ficou muito top também, o nosso rapel de 60 metros e eu vou estar falando tudo o que aconteceu aqui hoje no nosso passeio, como que foi a trilha, como que foi a nossa subida, toda a nossa atividade. Então fica até no final do vídeo para você curtir tudo numa boa, final, beleza? E você que gosta das nossas atividades e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal Rapel Colatina e deixe seu like, vamos bater 100 mil inscritos! Roda a vinheta! Gente, tá trabalhando pra lá, Renan! Cadê o Renan e o Glauber? Eu acho que ele não está aqui, Renan e o Glauber! não olha o que é. Ainda está mostrando brinco. Se você ver brinco... Vamos lá! Vamos lá, Max! Vai gravar e não vai subir na lã Vai, filma, filma Luiz Hamilton Eu quero ver ele passar metade Ei, eu quero ir passar, gente Vai, Jovan Eu amo você Olha o Jovan, vai, Jovan Eu amo você Eu amo você Preparar as ancoragens agora. Pessoal, nós já fizemos a ancoragem aqui, mostra que a ancoragem está pronta. Só que a nossa descida é ali embaixo para a direita. Agora eu vou fazer só um desvio num pino que tem aqui embaixo. Cheguei. Então lembrando que a ancoragem está lá em cima. Aqui nós fizemos só um desvio porque a nossa direção de rapel é descer aqui agora. Beleza? Valeu. Vocês já perceberam aí que aonde a gente vai subir aqui, pode olhar lá para trás. Nós vamos subir aqui na testa da pedra aqui. É bem íngreme, tá? Íngred, né? É bem íngred. Então vamos lá. A subida aqui, eu vou passar aquela corda verde ali, tá? Lá de cima até aqui embaixo. E quando vocês forem subir, vocês vão estar conectados com esse cordelete aqui, ó. Que vocês vão andar. Toda vez que você andar, você vai levando cordelete. Se acaso você escorregar e cair, se solta que você vai ficar preso. Esse nó, ele prende a corda. Mas é para abrir a mão. Não é para tentar segurar no nó. Porque se você apertar o nó e puxar, ele desce. Ele só trava se ele estiver solto. Beleza? Na hora lá, quem tiver dúvida, eu vou estar do lado para ir orientando. Tranquilo? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí